Alimento Diário Série E Deus Nos Chama para o Seu Reino e Glória Título do Vol. 4 A Perseverança da Esperança Autor Pedro Dong Título da Semana 3 A Perseverança da Esperança Sexta-feira Ler com oração Romanos capítulo 8 versículo 17 que diz Se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. O Desejo de Deus Nossa Glorificação Aqueles que creram receberão Cristo como vida, tornando-se filhos de Deus. No primeiro estágio do crescimento de vida, somos filhos técnum, ou seja, crianças. Todavia, no viver da igreja, somos encorajados a buscar crescimento, a avançar na vida divina, tornando-nos filhos ruiós, filhos adultos. Esse segundo estágio, porém, de filhos maduros, ainda não é suficiente. Os filhos crescidos devem envolver-se nos negócios do Pai para se tornar herdeiros de Deus. Se cooperarmos com Deus, herdaremos juntamente com Cristo todas as coisas. Romanos 8, 17 diz Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Os sofrimentos do tempo presente são para nossa aprovação, para sermos glorificados. Nossa esperança e ardente expectativa é que, mediante as dificuldades e os sofrimentos provenientes do labor ao cuidar das pessoas e ter nossa vida sob o encabeçamento de Cristo, sejamos introduzidos plenamente no Pai, ou seja, recebidos para dentro de sua glória. Para atingir esse objetivo, precisamos crescer até alcançar a maturidade. Pois, se houver em nós coisas estranhas a Deus, como pecado, velho homem, velha criação, rebeldia, desobediência e incredulidade, não entraremos na glória de Deus. Portanto, para ser glorificados nele, precisamos eliminar todas as impurezas e estar completamente sujeitos ao governo de Cristo. Esse é um processo que envolve tribulação e sofrimento, mas que resultará em nossa glorificação. Romanos 8,18 diz, O Senhor trabalha em nós sem cessar para nos tornar completamente unidos a Cristo. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Romanos 8,23 Se permanecermos conectados a Cristo, estaremos no processo de glorificação. Deus nos tem purificado de toda impureza para poder receber-nos em sua glória. A glorificação será completa com a redenção de nosso corpo. Deus transformará esse corpo de humilhação em um corpo de glória. Assim, nosso espírito, nossa alma e nosso corpo serão glorificados e seremos totalmente recebidos na glória de Deus. Essa é a nossa esperança. Todo esse processo de glorificação teve início quando cremos em Cristo e nossa fé foi gerada. Romanos 5,1 diz, A fé nos foi imputada como justiça, não por sermos justos ou porque fizemos algo bom, mas por crermos no Filho de Deus. Agora temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Aleluia! A fé no Filho nos deu acesso à graça. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. Romanos 5,2 A graça é simplesmente o próprio Deus, que nos foi dado para nosso desfrute por meio de Seu Filho. Mediante a graça, temos acesso a todas as riquezas de Deus, a tudo o que Ele é, seus atributos e a todas as virtudes de Cristo. Por meio da graça, recebemos a vida e a natureza divinas. Isso gera em nós a esperança da glória de Deus. Também precisamos aprender a nos gloriar nas tribulações. Romanos 5,3 diz E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Gloriamos-nos na esperança da glória, mas também em nossas tribulações, as quais nos conduzem à glorificação. Uma pessoa que nunca passou por dificuldades e sofrimentos, que foi criada em uma redoma por pais superprotetores, não será uma pessoa perseverante e resiliente e terá dificuldades em prosseguir no processo da glorificação. Se você estiver caminhando na direção certa para o reino e para a glória do Senhor, passará por tribulações. Esses sofrimentos não são ocasionados porque você cometeu pecado ou porque você fez algo errado. São tribulações e aborrecimentos relacionados ao labor de amor, o que você está buscando a glória de Deus. A tribulação produz perseverança e a perseverança é experiência. E a experiência, esperança. Romanos 5,4 A palavra experiência em grego é dokimi, que também pode ser traduzida para aprovação. Por perseverar, você terá um caráter aprovado. A aprovação, a experiência, produz esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Romanos 5,5 A expressão, a esperança não confunde, pode ser traduzida por, a esperança não decepciona. A esperança não decepciona, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Quanto mais avançarmos no processo de glorificação, mais teremos tribulação, perseverança, aprovação e esperança. Essa esperança não nos decepcionará, porque o Espírito Santo, que recebemos no momento em que cremos em Jesus, derrama o amor de Deus em nosso coração. A própria essência de Deus está sendo derramada para saturar nosso ser. Isso é a glorificação. Aleluia! Pergunta de hoje, por que devemos aprender a nos gloriar nas tribulações? Jesus é o nosso Senhor.